Aqui no Lagro Negro, pedalando e namorando, Bicotinha. Esse casamento, esse aniversário de casamento não está sendo uma data de aniversário não, está sendo um festejo. E a Eliane quer dirigir, vamos ver quando ela está indo aqui. Estou mandando para o centro do lago e ela está puxando para a ponta aqui. Eita glória, e aí Eliane? Eita glória, coisa boa, mostra, mostra tudo. Que coisa linda, paisagem maravilhosa. A gente não dá vontade de sair daqui não.